Fala gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra gravar, não se arrume comigo pra ir no cinema com o Crush. Então, esse aparentemente é o look final, não é mesmo? Então se você não esquece aí, né, de dizer, se vocês querem que eu continue fazendo, não se arrume comigo faz muito tempo que eu não faço. Então ó, trancinhas, make, look, tudo pra vocês, então eu espero que vocês gostem. Então vamos começar, a gente vai começar então hoje com o cabelo, eu sempre gosto de começar com o cabelo, na verdade. Meu cabelo já tá super lisinho, mas o que eu vou fazer, você pode fazer com o seu cabelo enrolado, liso, ondulado, com o babyliss, do jeito que você quiser, é super simples e fica muito bonitinho. Eu adoro esse penteadinho, na verdade eu comecei a fazer ele faz pouco tempo, então ignora minhas olheiras, que depois vai ter o make e vamos lá. Vou começar aqui, ó, dividindo o cabelo no meio. A parte de trás também é bom dividir, eu vou deixar assim, ó, separado aqui, um pedaço pra cada lado. Agora aqui a gente separa... Eu gosto de pensar mais ou menos aqui, ó, na linha do arqueado da minha sobrancelha. Aí eu separo esse pedaço de cabelo, pode até pegar um pouquinho mais. Mas é legal que aqui, ó, fique reto, ó, que o meu não tá. E aqui, essa parte de baixo, eu pego um amarrador de cabelo e preto. Pra ficar separado. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, aqui, ó, separar essa mecha, né? Então eu pego o print de novo e vamos separar aqui mais ou menos. Ó, não ficou retinho, vamos... Eu gosto de deixar bem retinho, porque eu acho que fica mais bem acabado, sabe? É questão de acabamento, se você não se importa, também não vai mudar muita coisa. Bom, vou botar isso aqui pro lado também. E primeiro eu vou comparar aqui se os dois lados estão meio parecidos à quantidade de cabelo. Ó, vou comparar aqui e aqui, acho que tá bem parecido. Então eu vou pegar esse pedaço aqui também de cabelo. E vou prender. Gente, meu cabelo já cresceu tanto, nossa. Ele tava aqui, ó. Pensa, quem assistiu aí o vídeo de por que eu cortei o cabelo, olha o tanto que cresceu. Por isso que eu dei uma cortadinha aí no meio do ano. Tava muito... Olha só o tanto que cresceu, imagina que eu cortei aqui o cabelo? Até o ano que vem já vai tá compridão de novo. Bom, vamos voltar ao assunto aqui do nosso penteado. Bom, aqui ó, vou dividir de novo no meio, que ali atrás deu uma estragadinha. Vou pegar este lado aqui, que não é o lado que eu vou começar. E vou prender ele com o bico de pato, bem seguro aqui. Ai, agora vamos fazer o que é o penteadinho mesmo. Parece super difícil. Se você já faz traço, você vai ter uma super facilidade. Se você não faz, é questão de treinamento. Eu juro que é questão de treinamento. É, eu não aprendi a fazer trança de um dia pro outro, então... Você consegue, tenho certeza. Só ir treinando que uma hora sai. Então, pegou essa partezinha aqui da frente. Vem da frente. Divide em três. E lateral embaixo do meio, lateral embaixo do meio. Aí, aqui ó, na lateral, você vai por aqui. E daí, passa o meio. Eu sempre penso, lateral embaixo do meio. Que daí eu não erro. Senão, eu sempre acabo errando. E daí, eu vou pegando pra embutir aqui na trança só o cabelo que tá solto. E aí, eu vou pegar aqui onde ele começou a querer soltar as pontinhas. Pego um desses elásticos de silicone e só prendo a pontinha. E aí, eu vou pegar aqui na trança só o cabelo. E aí, eu vou pegar aqui na trança só o cabelo. E aí, eu vou pegar aqui na trança só o cabelo. E aí, eu vou pegar aqui na trança só o cabelo. E aí, eu vou pegar aqui na trança só o cabelo. E aí, eu vou pegar aqui na trança só o cabelo. E aí, eu vou pegar aqui na trança só. E aí, eu vou pegar aqui na trança só o cabelo. E aí, eu vou pegar aqui na trança só o cabelo. Aqui, agora, deixa eu comparar as alturas, essa aqui está na minha orelha, então essa aqui também tem que ficar, isso é importante, gente, porque as alturas diferentes, isso sim, pode incomodar um pouco, sabe? No final, se meu cabelo ainda tiver marcado, ó, tá vendo que ficou um pouquinho marcado? Se ele ainda tiver, eu pego a chapinha e arrumo. Pronto, este é o nosso cabelinho, ai gente, eu amo essa trancinha. Bom, agora, vamos para a make, né, porque esse cabelo tá sem make, olha, tô aparecendo, vou te contar, vamos lá então para a make. Bom, vamos lá para a make então. É, eu já passei minha pomada, porque eu uso uma pomada para alergia dessas manchinhas vermelhas aqui que eu tenho, que são alergias alimentares que eu tenho, bem complexas. Bom, então eu já passei a minha pomadinha de alergia e agora vamos começar. Então, eu gosto de sempre, sério, amo fazer isso, eu sempre misturo essas duas bases da MAC, que é a Match Master e a Mineralize, as duas. Eu misturo as duas, essa aqui é bem clarinha e essa aqui é mais escura, eu gosto de misturar porque a minha pele varia muito de cor de acordo com a quantidade de sol que eu peguei ou não, então eu sempre acabo misturando as duas. E outra coisa que eu tenho importante para falar é, todos os meus vídeos eu acabo usando essas bases, vocês vão ver no meu Instagram se eu posto alguma coisa, porque a MAC é a marca que menos piora a minha alergia. Então, eu acabo usando muito os produtos dele, eu uso coisas de outras marcas, mas é bem esporádico, justamente por causa da alergia. Então, se você não tem como comprar MAC, gente, eu super recomendo, porque é o que eu consigo usar, mas não se sintam, tipo, ah, porque em mim que só usa coisa de marca. Não, gente, é porque eu realmente não tenho muita opção na vida, tá? Eu gostaria muito de poder usar vários produtos diferentes, mas minha pele não é uma pessoa, ela é uma coisa muito amigável comigo, assim, ela gosta de me sacanear, entendeu? Então, vamos começar. Eu pego um pincelzinho, assim, de base, bem topo reto, e eu gosto de botar duas da clarinha, da cor que eu encontro atualmente, e uma da escura, um banco, assim, e daí eu só vou assim, eu faço assim, eu faço assim primeiro, mas eu venho assim, vou pelo lado, melhor eu tentando falar, né? É ótimo. Passa aqui nos olhinhos. Muita base, o suficiente só pra cobrir, assim, sabe? Só pra uniformizar o tom, reduzir um pouco essa minha olheira, eu tenho bastante olheira, tanto por causa das alergias, né, porque eu não sei se as pessoas não sabem, mas tem muita olheira que é alérgica, então a minha é uma delas, então... Eu sempre tenho que dar uma disfarçadinha nela, que não vai muito embora. Bom, agora eu vou usar esse duo de corretivos também da MAC, que é o Studio Finish, eu adoro, ele tem duas coresinhas, então eu consigo misturar. Eu tenho bastante dificuldade de encontrar as coisas bem do tom da minha pele, então eu gosto dessas coisas que eu tenho a opção, né, de misturar os tons, então eu passo aqui um pouco na minha olheira, e na parte de cima do olho também. A gente me pergunta como é que as minhas manchinhas, elas cobrem tão rápido, né? É... porque mancha de espinha, geralmente, ela é mais complicada, mas as manchinhas de alergia, gente, elas cobrem muito fácil, é sério, eu não... é bem diferente, assim, a sensação da maquiagem em cima da alergia e a maquiagem em cima da espinha. Então, ó, eu tô vendo que elas cobrem super rápido, eu não preciso me preocupar muito, entende? Em cobertura. Só quando tá muito, muito atacado. Então hoje eu tava bem, bem tranquilo, então eu não tive que me preocupar absurdamente com a cobertura das manchinhas. agora vamos para o pó, eu vou usar o Studio Fix, também da MAC, eu gosto de usar o blot também, se você não tem nada de manchinha, nenhuma hiperfeção na sua pele, o blot é sensacional, porque ele é mais fininho, mas hoje, como eu gostei com o boy, eu quero uma coisa mais bem, assim, pá, né? Não que o meu boy seja um boy novo, ele me conhece, ele me vê acabada, mas, né, é sempre bom, assim, agradar o boy, né, ele agrada, o meu boy me agrada muito, o meu namorado também, ele me agrada um monte, então não me custa nada, né, eu agradar também, ficar bonitinha e tal. Então, acabamento mais. Ai. Bom, agora eu vou pro olho, eu sempre faço a finalização da pele depois, então eu vou pro olho agora. Eu vou começar usando a minha paletinha Naked Heat, a cor que eu mais amo dessa paleta é essa aqui, que é a Ashes, que é tipo um vinho, assim, amarronzado, eu acho tão lindo, eu acho que é a primeira sombra que vai acabar a minha dessa paleta. E daí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar bem aqui, ó, no meu coca. Ficou forte um pouquinho, né, não precisa de ver como é que eu vou finalizar. Aqui vem o coca. O coca. Agora, trocamos a paleta. Vou pegar a Naked Trade, a Naked Trade. Gente, eu sou viciada nessas paletas, sério, eu economizo, tipo, pra comprar elas, porque eu amo. De verdade, eu acho que vale muito a pena. Se você consegue usar sombra, se você sabe se maquiar, vale muito a pena, vale demais. Bom, e agora eu vou usar esse tom de rosinha aqui, ó, o Luner. Que, gente, fica mara pra quem tem olho castanho. As pessoas têm um pouco de medo de usar rosa, mas você tem tons mais risados ou ter rosas. Mas fica lindo pra quem tem olhos castanhos e olhos verdes. Gente, tá, parece que vai ficar uma bosta, né? Mas eu juro que não vai. Agora aqui, mesma coisa do outro lado. Ok. É, realmente parece que vai ficar uma bosta, mas não vai, então. Acreditem em mim, queridos. E agora, vou fazer uma coisa. Eu vou misturar duas cores. Eu vou misturar esses marronzinhos aqui clarinhos com o rosinha, ai, ai, o rosinha, um rosinha clarinho daqui pra fazer o esfumado aqui em cima, ó, que senão vai ficar feio mesmo, né? Então, eu vou misturar. O rosinha se chama Limit. E um outro, os marronzinhos, um é o Chaser, Chaser, e o outro é o Saucet. Tiro mesmo. Agora eu vou pegar a sombra Luner de novo, que é aquele rosinha mara. E eu vou retocar ela aqui. Pra ficar aqui, porque eu amo essa cor. Então, eu gosto de deixar bem. Gente, tá uma bosta na câmera, mas não tá uma bosta ao vivo essa luz aqui, ó. Não tá me favorecendo. Dá licença, que eu vou mudar de posição. Agora sim, gente, a luz ficou mil vezes melhor. Mil vezes. Estava parecendo que minha maquiagem estava ficando horrível. Não é mesmo? Mas ela não está. Então, eu resolvi mudar de luz pra vocês conseguirem enxergar olhos esfumadinhos super suave. Eu amo esses esfumadinhos, porque é, tipo, muito natural. Fica absurdamente natural. Eu adoro. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar um pincelzinho de precisão. E com a sombra aqui, essa daqui, que é a Black Heart. Que é um... Acho que é quase preto. Ele tem um pouco de brilho rosado. Eu vou delinear os meus cílios inferiores, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar a cor Nunder, que é a mesma que a gente usou ali em cima, né? Com um pincel um pouquinho mais gordinho. E eu vou esfumar isso daqui. Agora, eu vou fazer a sobrancelha. Pois é, Julia, que é aleatório, né? É, no meio do nada, você faz a sobrancelha. Eu gosto de fazer o esfumado, depois eu faço a sobrancelha, e daí eu ilumino já embaixo depois. Minhas sobrancelhas, como vocês podem ver, não é uma coisa muito complexa. Elas são bem... Desenhadinhas, assim. Ainda mais que eu fiz elas faz um pouquinho tempo. Mas eu sempre começo, isso é uma coisa, umas dicas interessantes. Eu começo fazendo a linha aqui de base. Vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. É um duo de sombras da Contém 1g. Eu acho que eles não tem mais nesse formato, porque eu tenho isso aqui há muitos anos. Então... É... Mas eles têm sombra pra sobrancelha, e eu acho que são muito boas. Eu gosto bastante. Bom, depois que eu fiz essa linha aqui embaixo, ó. Aí eu faço a linha aqui do arco. Aqui, ó. Beleza? Beleza. E depois... Uma linha pra cá. E daí eu só vou preenchendo assim, ó. Fazendo como se fossem risquinhos. É como se fossem fiozinhos de cabelo mesmo. Temos prontos. Agora vamos iluminar. Pra iluminar, eu vou usar a Naked Heat. E eu vou usar um iluminadorzinho nesse aqui. Ele é bem peroladinho e bem clarinho. Fica lindo. Então eu vou pegar aqui o meu pincelzinho de iluminar. Esse cantinho que dá a voltinha do sobrancelha. E eu puxo um pouquinho aqui, ó. Até a frente. Pra destacar a sobrancelha também. Eu vou usar esse aqui, que é o Master Graphic, da Neblini. Porque eu não vou fazer um risco grosso. Eu acho que ele me facilita bastante a vida nisso. Pelo menos eu não pretendo fazer um risco grosso. Pronto. Agora eu vou fazer o outro lado. E agora eu vou passar um rimeuzinho aqui. Eu vou usar o rostinho da Maybelline. Bem simples e básico. Eu vou começar usando um bronzer. Pode ser qualquer bronzer, se eu tiver. Fácil, sabe? Eu acho bem de boa. Pode ser um blush também que seja mais marrom. Fica ótimo também com essa função. Desde que essas maquiagens, vocês viram, eu usei, tipo, não fiz muita, muita coisa. E olha a diferença do meu rosto, do início do vídeo, pra agora. Tipo, é um absurdo. É muita diferença. É muita diferença. Com as olheiras, assim, que só... Vendo pra acreditar. Aqui também. E aqui eu também gosto de fazer um pouquinho no nariz, assim. Mas de leve. Só um sombreado, assim, que eu acho que às vezes a base, ela tira um pouco dos sombreados naturais do nosso rosto. Agora vamos para o blush. Eu uso também um da MAC, que o nome é Pinch Me. E um pincel de blush, velho. Agora vamos para o iluminador. Que eu uso o Soft & Gentle da MAC. Water. Um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. E passo aqui. Querem que eu faça um... Se arrume comigo pra uma ocasião mais festa, assim, bem festa mesmo. Deixem aí nos comentários que eu tenho várias festas chegando e eu posso muito bem fazer. É... Só que eu sempre me arrumo em casa, às vezes eu faço minha maquiagem, às vezes eu faço meu cabelo. Então fica bem tranquilo, eu posso super gravar pra vocês. E agora já estamos finalizando, gente. Vamos para o batom. Eu vou usar o meu favorito do momento, que é esse aqui da NYX, que é um líquido mate, que a cor é SMLC32. Que se chama Rome, de Roma. Então fica... Bora, eu amo esse batom. E ele vai combinar bem com as sombras que a gente usou. Que são tons mais avermelhados, assim, rosados. Mas que não são bem rosa nem bem vermelho. Tipo, fica meio marrom ali no meio do caminho. E pronto! Ó, fiquei natural, mas fiquei armada, entendeu? Tipo... Então agora vamos para o look. Bom, gente, então esse foi o seu nome comigo de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, minha criança, não esquece de se inscrever no canal, de deixar um comentário e de curtir o vídeo. E também de me seguir lá nas redes sociais, que lá eu aviso tudo o que acontece aqui no canal. Aviso sobre os vídeos novos. Tá sempre atualizando todo mundo por lá. Também interage muito mais com vocês por lá do que aqui pelo YouTube, que é muito mais fácil por lá, não é mesmo? Então não esquece de me seguir nas redes sociais. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.